Nós estamos aqui no Conjunto Penal de Feira de Santana, o maior presídio do interior do Estado da Bahia. E hoje nós viemos mostrar como vivem as mulheres que estão privadas da sua liberdade. E é com elas que nós vamos conversar nesse momento. Nós vamos entrar aqui no Conjunto Penal para conversar com elas. Vamos entrar e a partir de agora nós vamos mostrar a situação dessas mulheres. A CIDADE NO BRASIL Como é o seu dia a dia aqui, Thalita? Não é fácil. Aqui a gente está pagando pelos nossos erros, somos eternas e tudo. Mandamos o nosso bom comportamento. Você nasceu aqui no Conjunto Penal de Feira de Santana. Essa distância entre você e sua família, como é que tem sido? Tem sido difícil, porque a minha família mora em Irecê, pai dos meus filhos mora em Santa Inês. É uma distância muito longa. Você está aqui há quanto tempo, rapaz? Há quatro meses. Como é o dia a dia da detenta aqui no Conjunto Penal de Feira? A gente convive com outras mulheres, as mulheres são guerreiras. Humildade aqui dentro é o que a gente sobrevive, porque se não fosse a humildade a gente não sobreviveria. Só sobrevive por causa de uma com a outra. A gente errou, como a minha colega falou, erramos, mas a gente está aqui para pagar. Eu ainda sou provisória, ainda estou no decorrer da justiça e esperando resposta para poder ir embora. Ainda não fui sentenciada. Com 19 anos na cadeia. A senhora tem quanto tempo aqui no Conjunto Penal de Feira? Vou fazer 10 anos, dia 26 de julho. Você não caiu por quê aqui? Caiu foi homicídio mesmo, troca de tiro. Como é o dia a dia da mulher aqui no Conjunto Penal de Feira? Para mim é horrível, porque sempre assim, a única alegria que eu tenho agora é meu filho. Engravidei aqui. Aqui dentro? Aqui dentro do presídio mesmo. E como é o dia a dia com o seu filho aqui? Meu filho, nós que cuidamos. O maior objetivo seu, qual o seu sonho nesse dia tão importante? Bom, tentar me reabilitar para ir embora daqui, não voltar mais para esse lugar, porque como todas as outras mulheres sofrem também. As meninas aqui também são mulheres como eu, são mãe, têm filhos, precisam, têm sonhos também, têm expectativa de vida. Aqui tem escola, a gente procura ir, procura estudar, procura melhor, mas cabe também à sociedade nos ajudar. Saindo daqui do Conjunto Penal, como é que vai ser o futuro da Thalita com esse filho recém-nascido aqui? Aqui eu vou ficar perto da minha família, vou trabalhar e levar minha vida para frente. Como é o dia a dia da senhora com a sua família? Com minha família não, quem me visita só é meu marido. Minha família me abandonou aqui dentro, muitos anos de cadeia, a família vai abandonando. É sofrimento aqui? É sofrimento, é sofrimento. Quem sabe é quem tira. Qual o maior sonho da senhora? Minha liberdade e viver uma nova vida, né? Se a senhora pudesse voltar no tempo, a senhora faria? Não faria mais não, não faria mais não, vazia tudo ao contrário. Saindo daqui do presídio, o que vai chegar o seu dia? Como é que vai ser a vida de dona Jordânia? Vai recomeçar tudo de novo, né? Com meu filho, com meu marido, meus outros filhos que estão lá fora. Estamos no Conjunto Penal de Feira de Santana, o maior do interior do estado. E hoje nós viemos mostrar aqui a situação em que vivem cerca de 87 mulheres que foram presas e estão aqui pagando pelos seus crimes. Como vivem, como dormem, como se alimentam. E nós estamos observando aqui, gente, crianças que nasceram aqui nas celas do presídio de Feira de Santana. Os filhos erramos, mas nos arrependemos, entendeu? Queremos criar nossos filhos, uma oportunidade para cada um de nós. Essa situação aqui está desagradável, entendeu? Fazer um apelo para as famílias também, que estamos abandonadas, né? Familiares abandonados, não tem visita nenhuma. Medi 87 mulheres, só tem 5, 6 visitas aqui nesse pavilhão. Então vocês gostariam de serem mais assistidas aqui? Mais assistidas, porque as mulheres são discriminadas em todos os sentidos. Legenda Adriana Zanotto